Sua vida, peço alguém pra me contar sobre o seu dia A noite é sempre, eu preciso só saber Como vai você? Que já modificou a minha vida, razão da minha paz já esquecida Nem sei se gostam mais de mim, eu te sinto Vem, que a sede de te amar me faz melhor Eu quero amanhecer ao seu redor Preciso tanto me fazer feliz Vem, que o tempo pode afastar nós todos Não deixe tanta vida pra depois Eu só preciso saber Como vai você? Obrigado, Moisés Obrigado, Moisés Com o senhor Carazanhas, um abraço fraterno, carinhoso Muito obrigado pela alegria que estou tendo nesta noite Com o senhor Carazanhas, um abraço fraterno, carinhoso Como vai você? Que já modificou a minha vida, razão da minha paz já esquecida Nem sei se gosto mais de mim ou de você Vem, que a sede de te amar me faz melhor Eu quero amanhecer ao seu redor Preciso tanto me fazer feliz Vem, que o tempo pode afastar nós todos Não deixe tanta vida pra depois Eu só preciso saber Como vai você 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 Obrigado minha gente Obrigado Dani